O Mario é um nome bem forte que já dá umas caras de uma atitude, né? Como é que é? Vamos explicar. É, que meu nome é Maria Otilia, aí um amigo meu, quando eu tinha uns 20 anos, por aí, me deu o apelido de Mary O, que achou que era o que combinava mais, que ficava mais fofinho e, assim, chique. E Mary O and Pink Flamingos, essa é a banda que tu tá já há algum tempo, né? Sim, quatro anos já, é um trio de garage surf. E tem eu de menina e mais dois coleguinhas, o Bino e o Gabriel. A galera toca em pé, como é que é isso? Porque é uma atitude bem diferente do que a gente costuma ver as bateristas. É, divertido, né? Pra ficar mais como se fosse, sei lá, uma criança tocando bateria de pé. Acho que é isso. Como é que vocês associam esse estilo de lugar de surf, punk, que, na verdade, a gente imagina que não teriam muito a ver? Onde é que conflui o som de vocês? É, digamos assim, nos anos 50, tinha bastante essa mistura, né? Porque nos anos 60, 50 e 60 já tinha punk rock, apesar de garage punk, né? Digamos, porque o punk conhecido mesmo, o pessoal conhece dos anos 70. Aí, digamos, o garage punk dos anos 50, misturado com surf music dos anos 60, daí dá essa fusão que a gente chama de garage surf punk. E nesse processo criativo, o que que chega antes? É a tua ideia deles? Chega a musicalidade? Chega a letra? Como é que funciona? Eu sou compositora das músicas, a maioria é instrumental. E algumas que tem letra, as letras são minhas. As mulheres estão chegando bacana, né? Na cena do rock, como é que tu vê, assim, nesse momento? Aqui, no país, no mundo, assim, tu acompanha, tu te inspira? Fora do Brasil, tem bem mais meninas que fazem o estilo de som que eu faço, que a gente faz. Estados Unidos, tem pessoal bacana da Argentina também. Mas no estilo que a gente faz, não tem tantas meninas no Brasil, mas tem. Legais pra caramba, mas quanto mais mulher, melhor sempre, né? Além da música, outras linguagens culturais também te inspiram a fazer, a compor teu visual, a compor a tua música? Claro, é todo um contexto que é baseado no estilo, na cultura trash, né? Que a gente fala, que vem muito dos filmes underground do John Waters e outras coisas parecidas com isso. Ross Mayer, enfim, várias coisas. Ramones. E como é que tu te vê, assim, na cena musical? Tu encontra inspiração em outras mulheres aqui próximas? Tu consegue desenvolver uma linguagem própria que é única? Tu, assim, conta um pouco disso. Olha, eu tenho uma outra banda também que é só de meninas, né? Que é uma banda que foi a primeira banda punk dos anos 80 só de meninas em Porto Alegre. Que a única integrante original é a Polaca, que continuou e chamou mais três meninas atuais pra refazer a banda, que é a 3D. Essas mulheres dessa banda são as minhas maiores ídolas e eu realizei um sonho de estar tocando com elas agora, né? Que é a Letícia Rodrigues, a Lege Milk e a Polaca, que é a ídola suprema do punk rock de Porto Alegre. E, pô, tem tantas meninas agora, assim, né? Muitas amigas legais em Porto Alegre, fora daqui. E sempre elas nos inspiram, inspiram, claro, com certeza. E os rumos da Pink Flamingos agora, assim, o ano tá só começando. O que vocês estão pensando? Olha, eu tô gravando um disco já faz mais de dois anos, porque eu vou deixando, vou enrolando, tá? Vou ser sincera. Mas já tá pronto e eles começam a mixar e logo vai sair. E eu pretendo logo fazer o segundo já, porque já demorou, entendeu? Tu sentiu alguma dificuldade no preconceito, o fato de ser mulher e estar na música? Isso ainda rola? Tem como nortear? Nunca, nunca, nunca senti nada disso, por sorte, acho, não sei. Pelo contrário, no final de show, todos os shows, mais de quase 100 shows que eu já fiz em quatro anos, menina. Todos os shows vem alguém falar, que legal, que você é menina, que você é mulher, que toca guitarra, que canta e blá blá blá. Não tem coisa mais prazerosa do que ouvir isso, né? Essa volta do público. E sempre, ao contrário, não o preconceito, ao contrário. Todo mundo acha muito legal, interessante e eu fico muito feliz. Obrigado. Obrigado.